O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter muitos amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão levará até o seminério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte segue-se o juízo Não se preparou em quando era preciso Adorar a Deus e a posta do mar Agora não adianta festas Nem a Maria feita a tua canção De um dia a condenação do juízo final O que adianta riquezas e a muita fama Se aos olhos de Deus está jogado na dama Espiritualmente não enxerga a luz O que adianta a alta posição do homem Se o teu pecado só a te consome Fazendo que vá diante de Jesus O que adianta é tudo Que esse mundo oferece Se aqui tudo mesmo te oferece E ainda no incêndio ele te pede lançar Desculpe, eu não tenho nada Com o que eu viver Estou cumprindo o ordem É meu dever A pura verdade eu tenho que falar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Em quem vai ao pai Antes que se decida Aceitaram sempre Obedecer A fria diz Que há dois caminhos eternos Um que leva ao céu E outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que é bem por ti ouvi Este do meu recado Ainda continuará Nesta vida de pecado E a salvação Ela não te interessa Olha, desculpe Eu não tenho nada Com esse teu jeito louco O que me dê Mas já estou cumprindo O que é que me dê A tua verdade Eu tenho que falar Jesus, por não Voltei aqui nessa noite Amarei ao Senhor E pede A correção do Senhor Não é pra te matar Amarei ao Senhor 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 Amarei ao Senhor